Hoje, 5 de abril de 2023, Zé Guelho, ET do Sertão, está mais uma vez aqui para mostrar as belezas do açude dourado. Tumor de ontem para hoje, 37 centímetros, se encontra com 4,80 metros de água já no reservatório e falta 5,13 metros para sangrar. É isso aí, gente. Uma benção, uma coisa linda, já é muita água. Eu vou começar aqui da ponta da parede, que já tem um espalho d'água que a gente chama aqui, até grande. Olha isso. Aqui é o lado da ponta da parede, eu vou devagarzinho, olha, muita água já subindo ali naquela lateral. Olha isso, gente. Eu vou devagarzinho aqui, vou dar um giro, vocês veem como é que se encontra o açude dourado hoje. Olha isso aí, gente. A lua é cheia amanhã. Pode ter chuva pesada em todo final de semana, gente. Olha isso. O inverno que teve ontem aqui do lado sul, tivesse sido no lado norte, esse açude estaria sangrando no momento. Olha isso, o lado do sangrador, olha. Remonte a água, meus amigos. Vamos rodar aqui, eu vou nessa posição que eu estou no açude, ver a cidade de Currasnovos. Muito bem o centro. Vamos girando, que eu vou parar de onde comecei a filmar. Isso fica legal para vocês que estão distante daqui, dá uma viajada no tempo. Olha isso, gente. Estou me aproximando de uma bela imagem. Centro de Currasnovos. Dá para avistar a torre da igreja de Nossa Senhora Santana. Olha isso. Estou mesmo em frente. Olha isso. Linda imagem de Currasnovos. Olha aqui no rumo dos apertados, a torre da igreja, centro de Currasnovos. A gente daqui só vê a torre da igreja. Muito bonita essa imagem, gente. Vou rolando aqui para o bairro que um chama DNR, mas é Paizinho Maria, que fica aqui na saída de Natal. Vamos voltando. Vamos voltando até a bela imagem. Olha aqui a ponta da parede do açude dourado. Vamos voltando para o que interessa. Quer ver a lâmina d'água que já se encontra no açude dourado. Isso é muito bonito, gente. Olha isso. Eu vou parar no centro. Já tem uma visão bela. Olha isso aí, gente.